Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A afirmação de Jesus, que eu sou sal, que você é sal, que nós somos sal, nos deve assumir aquilo que nós devemos ser para o mundo. Sal é aquilo que dá sabor, que dá consistência, que dá gosto. Sal é o tempero necessário para que o mundo se conceve na graça de Deus. É importante lembrar que sal, na concepção antiga, não era somente o sal que dava sabor salgado aos alimentos, mas era o sal, quando não tinha geladeira, que também conservava os alimentos, refrigerava os alimentos, permitia os alimentos sobreviverem mais tempo. O que dá sabor, mas sobretudo o que conceve esse mundo na graça de Deus, é o testemunho da nossa vida cristã. É o testemunho de pessoas que creem em Deus, que têm o amor a Deus, que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Ser sal é uma obrigação nossa. Nós precisamos dar gosto para esse mundo, o mundo está muito sem gosto, está muito sem graça. E quando eu falo graça, é sem graça de Deus. Porque às vezes nós estamos procurando graças em outro sentido, aquilo que é engraçado, aquilo que vai estar todo mundo rindo. E às vezes é um riso histérico, vazio. Porque nós precisamos encontrar o sorriso sóbrio, novamente, daquele que encontrou a graça de Deus na sua vida. Viver na graça é testemunhar e levar a graça de Deus para os outros. Nós somos e devemos ser luz do mundo. Caminhar na escuridão é triste, é terrível. A gente se acidenta, cai, se machuca, nos atropelamos uns aos outros. Primeiro é a luz de Deus que nos ilumina. Eu estou falando a você porque a luz está aqui iluminando. Me permite enxergar, ver, falar e chegar até você. Mas nós precisamos ser luz aonde nós estamos e naquilo que nós fazemos. E como é que nós somos luz? A luz é aquela que brilha. Não brilha sobre si, mas ela brilha pelos seus atos, pelos seus bons exemplos. A luz brilha pelo testemunho de vida. Testemunhemos o amor que nós temos por Deus em nosso coração e em nossa vida. Deixamos que irradie da nossa vida bons exemplos. Já tem gente falando demais com maus exemplos, com falsos testemunhos. Há pessoas que exaltam as coisas erradas. É triste, é infeliz isto. Que contra testemunho nós precisamos exaltar sempre mais. As coisas boas, as coisas certas. E sobretudo que olhem para nós, que nós não sejamos pessoas que falem por palavras. Mas que nossas obras testemunhem aquilo que nós acreditamos. Deus abençoe você.